Bora brincar, Sara! Bora! Passa, passa, passa a bola, passa a bola Passa a bola, passa a bola Passa a bola Mamãe, eu vou jogar uma meia alta pra você pegar Eu duvido Vai, Sara, eu quero ver, joga, joga Eu vou jogar a bola, hein? Não, eu vou jogar, hein? Vai, eu vou pegar, vai! E agora? Caiu na casa dos vizinhos! Ai, Sara, e agora? Vai lá pegar tu? Não, você! Não, 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 não vou pegar não, Sara! Não, mas você! Tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Quem jogou isso aqui? Vizinho, pode te dar a nossa bola, por favor? Por favor, vizinho! Ah, você quer a bola de volta, é? Você vai ver sua bola de volta Não vou dar a bola nenhuma, não! Se quiser que venha pegar! Ele levou a nossa bola de volta, não vou dar a bola de volta, não vou dar a bola de volta! Ah, eu tô vindo mesmo, Sara! Ele tá dormindo no sofá! Ele tá perfeito pra gente entrar! Ele tá do lado da bola, lá no sofá! E aí, isso aqui vai dar pra gente pegar? Eu acho que sim, vão entrar! Sara, esse negócio de entrar na casa dos outros não dá certo! Só que mãe, ele tá com a nossa bola! Todos os vizinhos são bonzinhos, só que mesmo aqui não é! Tá, tá, bora, bora! Vamos rapidinho! Vamos, vamos, vamos! Abre devagar, tá? Nem devagar, devagar! Não vem mais aqui, suas meninas! Essa bola não é mais de vocês! Ah, mãe, eu quero ir à minha bola! Ah, Sara, eu também! Vamos esperar ele entrar pra gente pegar a bola, né? Entrar não, vamos esperar ele sair lá do sofá! Ele só vai lá naquele sofá, mas sabe de uma coisa? Ele vigiando aquela bola! Não sei porque ele é tão ruim! É! Quando ele sair lá do sofá, a gente corre e pega a bola! Ih, 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 ih! E aí? Ele saiu do sofá, bora lá. Vagado, vagado. E aí? Oh. 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 a gente não conseguimos foi saranha agora mãe eu tive uma ideia sério qual é mesmo quando ele vem vai ficar preso nessa slime agora enquanto ele tá lá dormindo vamos entrar agora o 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 a o Vamos ter cuidado pra não bater lá na porta Lá do vizinho de novo, hein? Tá Vocês gostaram desse vídeo? E se vocês gostaram Dê um like Dê um like Dê um like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau